No silêncio profundo da noite Ficou em cima do colchão A mulher que dormiu comigo Foi embora sem explicação Pra fazer o papel novamente É uma dama em sua mansão Sou um pobre que não lhe oferece A vida que ela tem nas mãos Mas quando precisa de amor Enfogando ao quarto de pensão Eu a amo mas não posso tê-la Por motivo de uma razão O maldito dinheiro aprende Junto ao homem de alta posição Eu apenas sou uma peça No jogo do seu coração E só tem direito de jogar Nos momentos da sua paixão Sou um pobre que não lhe oferece A vida que ela tem nas mãos Mas quando precisa de amor Enfogando ao quarto de pensão